Ah Nossa Dor de cabeça Ah Eu tô aonde? Nossa Nossa meu O que aconteceu? Que que Não lembro de nada Só lembro que eu tô Caraca meu Tá Parece que eu tô num hospital Alguém Algum médico pode me ajudar Por favor Alguém Alguém Enfermeira Qualquer um Alô Alguém nesse hospital? Alguém trabalha aqui? É Deixa eu ver se no balcão tem alguém Caraca Caraca Nem aqui na frente tem ninguém Meu Ai meu Deus do céu Eu vou embora então Tá Eu tô bem Eu acho que eu não preciso mais ficar aqui Eu não me lembro de nada que aconteceu Mas Tá Tudo bem Eu vou embora É Oi Aqui tem um cara Oi Oi Como é seu nome? O que aconteceu? Cara Calma Calma Eu só quero saber o que que tá acontecendo Cadê todo Calma 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 cara Por que que as pessoas estão tão agressivas? O que aconteceu? Por que que tá tudo Não pode ser Elas se parecem com aqueles monstros que eu via na televisão? Não é possível Não é possível Ai pelo amor de Deus Calma 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 Caraca Eu vou ter que correr deles O que eles querem de mim? Caraca meu Eu achei que eu consegui despistá-los Caraca Eu vou quebrar esse vidro aqui O que que é isso aqui no chão? O que que é isso? Uma arma Uma arma Beleza Tá Tá Pelo menos eu tenho uma arma agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô ouvindo isso Meu Deus Será que todo mundo virou isso? Isso que eu vi ali na frente? Não é Não é Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Será que todo mundo virou aquele que eu vi na frente, mano? Não é possível Não é possível Não é possível Cara, é minha família Minha esposa Os meus filhos Pelo menos o hospital deixou algumas coisas aqui Eu tô com fome Vou comer Isso daqui Calma Eu precisava achar eles, meu Ai meu Deus do céu Tava envenenado também Essa Essa melancia Ai como que ele tá conseguindo entrar aqui? Sai, cara Tá Tá sem bala a arma Ai, cara Sai 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 Tá Tá Consegui Consegui Tá Calma Tá Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Não vamos entrar em pânico Não vamos entrar em pânico Não vamos entrar em pânico Calma 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 Eu preciso achar minha família Preciso achar minha namorada Preciso achar meus filhos Preciso achar tudo Calma 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 Tá Tá, calma Sem entrar em pânico Sem entrar em pânico Calma Tá, aqui tem uma arma Uma arma grande Tá Será que ela tá carregada Não, não tá carregada Meu Deus Meu Deus Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Tô ficando cansado Já Caraca Tem mais coisas aqui Vamos pegar Sai, aranha Vamos embora daqui Vamos embora Deixa eu ir embora daqui Pelo amor de Deus Preciso achar minha família Preciso achar minha namorada Meus filhos Alguém Meu Será que as pessoas Me esqueceram No coma Eu vou entrar aqui Eu vou ficar aqui embaixo Aqui embaixo Pode ser um lugar Meio seguro Não sei Eu vou ficar aqui embaixo Complicado Será que no esgoto Tem Ai Meu Deus Do céu E será que não tem Ninguém vivo Meu Ai Não é possível Cara Não é possível Eu acho que eu Ai Meu Deus Eu acho que eu vou Passar a noite aqui mesmo Cara Eu só queria minha família Eu só queria minha família Não tem ninguém Cara Ninguém 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 Eu Eu preciso Eu preciso me abrigar Em algum lugar O mais rápido possível Eu nem Eu vou ficar aqui nessa casa Eu vou ficar aqui nessa casa Por enquanto Será que Será que não tem ninguém Eu acho que não Meu Ai Eu tô ouvindo barulho Tá Eu acho que eu posso ficar aqui Essa noite Eu acho que eles não Ai Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Eles conseguem entrar aqui dentro também Meu Nenhum lugar é seguro Eu vou ficar no sótão aqui Eu vou ficar no sótão Aqui eles não vão conseguir me encontrar Meu Deus do céu Cara Meu Deus Meu Deus Eu só queria Elaborar Dos meus filhos Eu vou encontrar eles Eu juro que eu vou encontrar eles Eu não posso desistir E se eles estiverem vivos por aí Eu tenho que ficar a noite aqui pelo menos Eu não consigo ficar parado cara Eu preciso fazer alguma coisa Ficando com sede já Pelo menos eu consegui essa mochila Tá Calma 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 Será que tem alguém vivo ainda aqui Meu Alguém Não sei Qualquer pessoa Pra que eu possa perguntar O que aconteceu Meu Cadê as pessoas da cidade Cadê todo mundo Que que ele Não é possível Que todo mundo Esteja morto Tenha virado esses Zumbis Esses walkers Nem sei como que eu posso Chamá-los Olha isso cara Aqui tem mais Cara Apenas um estudante Cara Tô ficando com sede já Caraca Eu acho que vou tentar voltar pra casa Vai que eles estão lá Credo Credo Eles estão caindo lá de cima Sai Sai coisa feia Sai 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 Ah Ele me deixou mal Beleza Calma Ai Ai Beleza Beleza Consegui Tá amanhecendo Tá amanhecendo Beleza 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 Ai Dura que eles me deixaram Meio ferido Tá Eu vou voltar pra casa Vou ver se tem alguém vivo Mano Não é possível Que só eu Na cidade estou vivo Só eu Não é possível Que só eu Estou vivo Por favor Alguém me ajuda Por favor Tem alguém aí Obrigado por favor Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa